É pauta! Mas isso aí é que é futebol sério! Pagual! Nossa, uma troca meia fralda que tá escorrendo, perna baixa! Ó lá, chegaram os gaúchos. Tia, te trouxe uma cerveja lá da nossa terra. Ô pão baixinha! O que é da terra de vocês fica só pra vocês. E o que é da nossa terra fica só pra gente. Tá entendendo? Então tá, tia! Trato feito! Turia! Tudo bom! Tudo bom! E aí, meu? Apresenta as minas aí, pô! Ah, Paulista! Trato é trato, né? Pega no meu espeto e diz I love! Pelo amor de Deus! Polar, a melhor torcida é daqui! Pega com moderação!